Olá pessoal! Hoje nós vamos continuar com o nosso assunto sobre a forma prática de descobrir em que escala maior eu estou. Hoje os acidentes são os bemóis. O raciocínio dos bemóis é completamente diferente do dos sustenidos. O dos sustenidos eu seguia a sequência das notas. Lembra, pegava o último e ia procurar no meio das notinhas. Esse não. O raciocínio dos bemóis eu considero mais fácil. Por quê? Porque você vai lidar apenas com os próprios bemóis. Vamos supor que na minha armadura eu tenho si, mi, lá e ré bemol. Lembra, sequência dos bemóis. Si, mi, lá, ré, sol, dó e fá. Então, eu pego o meu último bemol e volto, ou seja, o penúltimo. O penúltimo será o nome da escala. Simples assim. Então, é muito mais fácil. Olha lá. Si, mi, lá e ré bemol. Quem vai ser a escala? Volto um. Lá bemol. Não esquece de levar o nome, hein? Lá maior não tem nada a ver com lá bemol. Então, assim será com qualquer sequência de bemóis. Por exemplo, se eu tiver si, mi, lá, ré, sol, dó e fá, eu volto para o penúltimo e descubro o nome da minha escala, que é dó bemol maior. Agora, vamos raciocinar o inverso. Eu vou falar para vocês o nome da escala e vocês vão descobrir quais são os acidentes. O raciocínio é invertido. Então, olha só. Eu quero a escala de ré bemol maior. Então, eu caminho. Si, mi, lá, ré, sol. Eu caminho um acidente a mais do nome da escala. Então, eu sei que em ré bemol maior tem si, mi, lá, ré e sol. Sempre vou um para frente. Por exemplo, eu quero descobrir o que tem em mi bemol maior. Si, mi, lá, bemol. Eu sempre vou um adiante do nome, que eu já sei. Mas tem que decorar a sequência de sustenido e bemol. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Si, mi, lá, ré, sol, dó, dó. Uma é o inverso da outra. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Si, mi, lá, ré, sol, dó, dó. É só decorar. Para que vocês consigam fazer essa forma prática, é necessário que vocês saibam exatamente quais são as sequências dos sustenidos e dos bemóis. É isso aí, pessoal. Até mais.